Meu Vizinho Jogou Meu Vizinho Jogou Eu sempre estava uma rapaziada Os homens desconfiaram ao ver Todo dia uma aglomeração E deram um voto perfeito E levaram todos eles pra averiguação E daí? Na hora do sapé Cai aí ao safado, gritou Não precisa me bater Que eu tô de bandeja Tudo pro senhor Olha aí, eu conheço aquele mato, chefia E também sei quem plantou Quando os federais Brampiaram e levaram O vizinho inocente Na delegacia ele disse, doutor Não sou agricultor, desconheço a semente Quando os federais Brampiaram e levaram O vizinho inocente Na delegacia ele disse, doutor Não sou agricultor, desconheço a semente Meu Vizinho Jogou Uma semente no seu quintal Quintal Ele explodou Com tremendo o matagão Meu Vizinho Jogou Meu Vizinho Jogou Uma semente no seu quintal Certo Ele explodou Com tremendo o matagão Olha aí quando alguém lhe perguntava Que mato é esse que eu nunca vi Ele só respondia Não sei, não conheço Isso nasceu aí É, mas foi pintando sujeira O patão estava sempre na jogada Porque o cheiro era bom E ali sempre estava uma rapaziada Os homens desconfiaram Ao ver todo dia uma aglomeração E deram o bote perfeito E levaram todos eles pra averiguação E daí? Na hora do safé caia Ao safado gritou Não precisa me bater Que eu tô de bandeja Tudo pro senhor Olha aí eu conheço Aquele mato que pia E também sei quem plantou Quantos federais grampearam E levaram o vizinho inocente Na delegacia ele disse Doutor, não sou agricultor Desconheço a semente Quantos federais grampearam E levaram o vizinho inocente Na delegacia ele disse Doutor, não sou agricultor Desconheço a semente Quantos federais grampearam E levaram o vizinho inocente Na delegacia ele disse Doutor, não sou agricultor Desconheço a semente Quantos federais grampearam E levaram o vizinho inocente Na delegacia ele disse Doutor, não sou agricultor Desconheço a semente Ah, meu bom juiz, meu bom juiz Não bata esse martelo nem dê a sentença Antes de ouvir o que o meu samba diz Pois esse homem não é tão ruim quanto o senhor pensa Meu bom juiz Ah, meu bom juiz, meu bom juiz Não bata esse martelo nem dê a sentença Antes de ouvir o que o meu samba diz Pois esse homem não é tão ruim quanto o senhor pensa Vou provar que lá no morro, vou provar que lá no morro Ele é rei, coroado pela gente É que eu mergulhei na fantasia e sonhei Doutor, um reinado diferente É, mas não se pode na vida, eu sei Ser um líder permanente, um homem é gente Mas não se pode na vida, eu sei Sim Ser um líder permanente Meu bom doutor, o morro é pobre e a pobreza Não é vista com franqueza Nos olhos desse pessoal intelectual Mas quando alguém se inclina com vontade Em prol da comunidade Jamais será margina Buscando um jeito de ajudar o pobre Quem quiser cobrar que cobra Pra mim isso é muito legal Eu vi o morro de um juramento Triste chorando de dor Se o senhor presenciasse Chorava também doutor Eu vi o morro de um juramento Triste chorando de dor Se o senhor presenciasse Chorava também doutor Meu bom juiz Ah, meu bom juiz Não aparece, não quero nem ter a certeza Muito certo Antes de ouvir o que você não diz Mas esse homem não é tão ruim quanto se ofensa Meu bom juiz Ah, meu bom juiz Não aparece, não quero nem ter a certeza Ó o juramento na área, mamãe Antes de ouvir o que você não diz Certinho Pois esse homem não é tão ruim quanto se ofensa Vou provar que lá no morro Vou provar que lá no morro Ele é reino Coroado pela gente É que eu mergulhei na fantasia E sonhei Um reinado diferente É, mas não se pode na vida Eu sei Ser um líder permanente O homem é gente O homem é gente A mão é um pouquinho a vida Eu sei Sim Ser um líder permanente Meu bom doutor O morro é pobre O morro é pobre A pobreza não é vista com franqueza Nos olhos desse pessoal intelectual Mas quando alguém se impina com vontade Em prol da comunidade Se amar será marginal Buscando um jeito de ajudar o pobre Quem quiser cobrar o pobre Quem quiser cobrar o pobre Pra mim isso é muito legal Eu vi o morro do juramento Eu vi o morro do juramento Triste chorando de dor Se o senhor presenciasse Chorava Com a dor de dor O negócio é o seguinte Se Leonardo da Vila Por que o Marcelo não pode dar dor E eu tô aqui pra saber Por que que essa erva é proibida A bezerra Porque essa planta é maneira E é medicinal malandar Doutor Deus criou a natureza E também as belezas desta vida O Planete Renfe quer saber Por que é que essa erva é proibida Doutor Deus criou a natureza E também as belezas desta vida O Planete Renfe quer saber Por que é que essa erva é proibida E tem gente que diz todo o pró Desta planta é maneira e medicinal Só um chá da raiz faz alegre E quem beber fica livre do mal Ela alega, ela inspira, ela calma E deixa a moçada de cuca legal E aquele que perde a cabeça É porque já tem parte do espírito mau Sim, preste atenção Esta erva é que faz garrapada no norte Mangarrosa controla a pressão Aguião e Saião deixa o pulmão forte Eu tô falando Preste atenção Esta erva é que faz garrapada no norte Mangarrosa controla a pressão Aguião e Saião deixam o pulmão forte O progresso está se alastrando E o vegetal vai subindo da praça Com a natureza estão acabando A cada dia que passa E esse papo de caô, caô seu doutor Me dá um nó na garganta De ver o Gabeira lançando sozinho no Congresso Pra liberar nossa planta Preste atenção Esta erva é que faz garrapada no norte Mangarrosa controla a pressão Aguião e Saião deixam o pulmão forte Eu tô falando Preste atenção Esta erva é que faz garrapada no norte Mangarrosa controla a pressão Aguião e Saião deixam o pulmão forte Doutor Deus criou a natureza E também as belezas desta vida O planeta rei quer saber Por que é que esta erva é proibida Mas doutor Deus criou a natureza E também as belezas desta vida O planeta rei quer saber Por que é que esta erva é proibida Mas doutor Deus criou a natureza E também as belezas desta vida O planeta rei quer saber Por que é que esta erva é proibida Doutor Deus criou a natureza E também as belezas desta vida O planeta sempre quer saber do que é que esta época proibida Bem melhor que você, é estar bem comigo É ter muitos amigos, é cantar, é sorrir É viver rápido e curtir, cada minuto e segundo Bem melhor que você, existe milhares no mundo Bem melhor que você, é estar bem comigo É ter muitos amigos, é cantar, é sorrir É viver rápido e curtir, cada minuto e segundo Bem melhor que você, existe milhares no mundo Hoje apesar de saber que você não me ama E de me certificar que o meu eu reclamo A sua presença que vai me matar de saudade Desejo a você felicidade O ressentimento para mim Não combina com o meu proceder Prefiro manter a esperança que vai ter um fim Esse meu tormento e assim dizer Bem melhor que você, é estar bem comigo É ter muitos amigos, é cantar, é sorrir É viver rápido e curtir, cada minuto e segundo Bem melhor que você, existe milhares no mundo Hoje apesar de saber que você não me ama E de me certificar que o meu eu reclamo A sua presença que vai me matar de saudade Desejo a você felicidade O ressentimento para mim Não combina com o meu proceder Prefiro manter a esperança que vai ter um fim Esse meu tormento e assim dizer Bem melhor que você, é estar bem comigo É ter muitos amigos, é cantar, é sorrir É viver rápido e curtir, cada minuto e segundo Bem melhor que você, existe milhares no mundo 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 Bem melhor que você, esses milhares no mundo Aí malandragem, esse lembrete é pra quem tem língua de tamanho do ar Se liga, em Bogotá tem produto de boa qualidade E até jogador de futebol, se liga Toda hora eu venho, essa mercadoria não é de calhar É produto estrangeiro que vem importado lá de Bogotá, diz pra mim Toda hora eu venho, essa mercadoria não é de calhar É produto estrangeiro que vem importado lá de Bogotá Está duro, não chega perto, porque fiado eu não posso vender Olha aí coisa fina, custa caro, e dá muito trabalho pra gente trazer Tem que vir de navio, então de avião, pra poder chegar aqui E se você não tiver com grana, também não tem chance para possuir Toda hora eu venho, essa mercadoria não é de calhar É produto estrangeiro que vem importado lá de Bogotá, diz aí Toda hora eu venho, essa mercadoria não é de calhar É produto estrangeiro que vem importado lá de Bogotá Olha aí, produtos importados, não pode haver bacatela Eu vendo para a elite, classe média, alto e baixo e também pra favela Muita gente aí não gosta, mas eu vou fazer o quê? Quando eu não tenho a massa reclama, por isso eu não posso parar de vender Toda hora eu venho, essa mercadoria não é de calhar Certíssimo É produto estrangeiro que vem importado lá de Bogotá Diz pra mim Toda hora eu venho, essa mercadoria não é de calhar Muito certo É produto estrangeiro que vem importado lá de Bogotá Está duro, não chega perto, porque fiado eu não posso vender Coisa fina custa caro, e dá muito trabalho pra gente trazer Tem que vir de navio, então de avião, pra poder chegar aqui E se você não tiver com grana, também não tem chance para possuir Toda hora eu venho, essa mercadoria não é de calhar Certo É produto estrangeiro que vem importado lá de Bogotá Diz aí Toda hora eu venho, essa mercadoria não é de calhar É produto estrangeiro que vem importado lá de Bogotá Em produtos importados, não pode haver bacatela Eu pedo para a elite, classe média, alto e baixo também pra favela Muita gente aí não gosta, mas eu vou fazer o quê? Quando eu não tenho a massa reclama, por isso eu não posso parar de vender Toda hora eu venho, essa mercadoria não é de calhar E com minha sogra eu não quero graça E com minha sogra eu não quero graça Diga lá Veja que mulher canada pra gostar de confusão Ela botou fogo no meu barraco e também quebrou minha televisão Ainda rasgou toda minha roupa e jogou fora o meu colchão Não sei onde a sogra parece um sapatão Diz aí Não sei onde a sogra parece um sapatão Ela é de dar sugesta e por qualquer coisa ela fica invocada Só anda pela madruga com uma pá de mulher que é da barra pesada Quando tá dormindo com o caca que parece um sapatão Não sei onde a sogra parece um sapatão Diga lá Não sei onde a sogra parece um sapatão E quando o malandro toca ela, é aquele alvoroço Ela paga assim para o esperto Qual é a tua, seu moço? A fruta que o senhor gosta, eu como até o caroço Não sei onde a sogra parece um sapatão Diz aí Não sei onde a sogra parece um sapatão E com minha sogra eu não quero graça Ela tem muito respeito, ela bebe cachaça e fuma charuto Tem bigode e cabelo no pedi Não sei onde a sogra parece um sapatão Diz aí Não sei onde a sogra parece um sapatão Veja que mulher canada Pra gostar de confusão Ela botou fogo no meu barraco E também quebrou minha televisão Ainda rasgou toda a minha roupa E jogou fora o meu colchão Não sei onde a sogra parece um sapatão Diga lá Não sei onde a sogra parece um sapatão Ela é de dar sugesta E por qualquer coisa ela fica invocada Só anda pela madruga Com uma pá de mulher que é da barra pesada Quando tá dormindo com o caca que parece um sapatão Não sei onde a sogra parece um sapatão Diz aí Não sei onde a sogra parece um sapatão E quando o malandro toca ela É aquele alvoroço Ela paga assim para o esperto O aleto a seu moço A fruta que o senhor gosta Eu como até um carozinho Não sei onde a sogra parece um sapatão Diga lá Não sei onde a sogra parece um sapatão Ih, olha aí, eu não sei não A sujeita só causa quarentão, meu irmão Não sei onde a sogra parece um sapatão Não sei onde a sogra parece um sapatão Não sei onde a sogra parece um sapatão Tem gente querendo ver pra conferir Se o belfó roxo é melhor que o japeri Diz pra mim que tem gente Tem gente querendo ver pra conferir Se o belfó roxo é melhor que o japeri O japa anda sempre lotado de tão arrochado Até pega mal O belfó roxo vem vazio Arrefrigerado, conforto total E as poltronas estufadas Área de lazer pra você e seu fã E o famoso bel das sete Tem garçom pra servir o café da manhã Tem gente Tem gente querendo ver pra conferir Se o belfó roxo é melhor que o japeri Diz pra mim que tem gente Tem gente querendo ver pra conferir Se o belfó roxo é melhor que o japeri O belfó roxo é melhor que o japeri O belfó roxo é melhor que o japeri O belfó roxo noturno ao primeiro mundo mostra seu valor Com a música ambiente Tem gente querendo ver pra conferir Querendo ver pra conferir Se o belfó roxo é melhor que o japeri 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 Dizia que os busos falavam tudo o que ele queria saber Desde a hora de nascer até o dia que ia morrer Amarrava a mulher, amansava a marido O Zé só faltava era fazer chover Amarrava a mulher, amansava a marido O Zé só faltava era fazer chover E da esposa do delegado Faz-me rir, ele tomou de montão Pra dizer que o doutor estava lhe traindo E ela pensando que ele era bom Uma linda imagem de São Jorge Em suas costas muito bem tatuado O Zé com um papo de caô, caô Dizia que tinha o corpo fechado E quando surgiu o geral Ele pelo santo não foi avisado De repente que estou a caçar Era o Zé zero a zero com o delegado O doutor muito invocado Gritou, o couro vai comer Tira a roupa do malandro E bate até o cavalo correr Tira a roupa do malandro E bate até o cavalo correr Zé fofinho de ônibus Era um tremendo cento e setenta e um Zé fofinho de ônibus Era um tremendo cento e setenta e um Zé fofinho de ônibus Era um tremendo cento e setenta e um Zé fofinho de ônibus Era um tremendo cento e setenta e um Dizia que os gusos falavam Tudo que ele queria saber Desde a hora de nascer Até o dia que ia morrer Amarrava a mulher, amassava o marido O Zé só faltava era fazer chover Amarrava a mulher, amassava o marido O Zé só faltava era fazer chover E da esposa do delegado Faz-me rir, ele tomou de montão Pra dizer que o doutor andava lhe traindo E ela pensando que ele era bom Uma linda imagem de São Jorge Em suas costas, muito bem tatuado O Zé com um papo de caô, caô Dizia que tinha o corpo fechado E quando surgiu geral Ele pelo santo não foi avisado De repente pintou a caça A perda do Cé zero a zero com o delegado O doutor muito invocado Gritou, o povo vai comer Tira a roupa do malandro Desce a lenha até o cavalo pobre Tira a roupa do malandro E bate até o cavalo pobre Livra somente a cara de São Jorge E bate até o cavalo pobre Tira a roupa do malandro E bate até o cavalo pobre Não tem flagrante porque a fumaça já subiu pra cuca Não tem flagrante porque a fumaça já subiu pra cuca Deixando os tira na maior sinuca Que a malandragem sem nada entender Os federais queriam o bagulho E sentou a mamona na rapaziada Só porque um canalha de antena ligada Ligou um nove zero para aparecer Já era amizade Quem apertou, quem morra tá feito Se não tiver a prova do flagrante Nos áudios que tá sem efeito Diz pra mim Já era amizade Quem apertou, quem morra tá feito Se não tiver a prova do flagrante Nos áudios que tá sem efeito Olha aí quem pergunta que é sempre a resposta E quem tem boca responde o que quer Não é só pau e folha que solta a fumaça Nariz de malandro não é chaminé Tem negro que dança até de careta Porque fica marcando bobeira Quando a malandragem é perfeita Ela queima o bagulho e sacode a poeira Se quiser me levar eu vou Desse pra glândula e fojada eu vou Mas na frente do homem que bate o martelo É que a gente vai saber quem foi que errou Não tem flagrante, não tem flagrante Porque a fumaça já subiu pra cuca Deixando os tirana maior sinuca E a malandragem sem nada entender Os federais queriam o bagulho E sentou a madeira na rapaziada Só porque um canalha de antena ligada Ligou um nove zero para aparecer Já era amizade Quem apertou, queimou, já tá feito Se não tiver a prova do flagrante Nos altos fica sem efeito Diz pra mim Já era amizade Quem apertou, queimou, já tá feito Se não tiver a prova do flagrante Nos altos fica sem efeito Olha aí quem pergunta quer sempre a resposta E quem tem boca responde o que quer Não é só pau e folha que solta a fumaça Nariz de malandro não é chaminé Tem nego que dança até de careta Porque fica marcando bobeira Quando a malandragem é perfeita Ela queima o bagulho e sacoda a poeira Se quiser me levar eu vou Nesse fragoroso rojado eu vou Mas na frente do homem da capa preta É que a gente vai saber quem foi que errou Diz pra mim Se quiser me levar eu vou Nesse fragoroso rojado eu vou Mas na frente do homem da capa preta É que a gente vai saber quem foi que errou Olha aí se quiser me levar eu vou Nesse fragoroso rojado eu vou Mas na frente do meu bom juiz É que a gente vai saber quem foi que errou Se quiser me levar eu vou Nesse fragoroso rojado eu vou Mas na frente do homem da capa preta É que a gente vai saber quem foi que errou Se eu não derrubasse eu caia Porque o malandro era forte Ele dava a pernada, dava a cabeçada Ele era de morte Se eu não derrubasse eu saia Porque o malandro era forte Ele dava a pernada, dava a cabeçada Ele era de morte Logo a mim que o malandro queria desmoralizar Até a minha primeira dama Falou que na marra ele ia tomar Eu então respondi Posso viver para acreditar Conversa, piada, matou carambola E só com sugesta não vai me ganhar Se eu não derrubasse eu caia Porque o malandro era forte Ele dava a pernada, dava a cabeçada Ele era de morte Se eu não derrubasse eu caia Porque o malandro era forte Ele dava a pernada, dava a cabeçada Ele era de morte E o cara babava igual a cachorro danado Foi logo metendo a mão na turbina E o povo gritando Este já é finado A própria lei é quem diz E a defesa é um direito sagrado Aí eu também meti a mão na macaga Sem que ele não dê de derrubir o malvado Se eu não derrubasse eu caia Porque o malandro era forte Ele dava a pernada, dava a cabeçada Ele era de morte Se eu não derrubasse eu caia Porque o malandro era forte Ele dava a pernada, dava a cabeçada Ele era de morte Logo a mim que o malandro queria desmoralizar Até a minha crioula de fé Falou que na marca ele ia tomar É, eu então respondi Posso viver para acreditar Conversa fiada matou carambola E só com sugesta não vai me ganhar Se eu não derrubasse eu caia Porque o malandro era forte Ele dava a pernada, dava a cabeçada Ele era de morte Se eu não derrubasse eu caia Porque o malandro era forte Ele dava a pernada, dava a cabeçada Ele era de morte E o cara babava igual a cachorro danado Tô logo metendo a mão na torpina E o povo gritando, este já é finado A própria lei é quem diz E a defesa é um direito sagrado Aí eu também meti a mão no meu ferro Apertei na ideia e derrubi o malvado Se eu não derrubasse eu caia Porque o malandro era forte Ele dava a pernada, dava a cabeçada Como mora Lalau neste nosso Brasil Ô Brasil, Lalau da trombada no meio da rua É de meter o chefe, dar roubos e furto Limpar o doutor Que é o terror da catatunha E tem até ladrão de prática tola Roubando ladrão Essa tal de falcatrua E o micróbio da fraude e da corrupção Continua Devorando os irmãos e fazendo das suas Roubateu da merenda e crianças carentes Minha Nossa Senhora Só não roubam São Jorge Porque ele mora na lua Roubateu da merenda e crianças carentes Minha Nossa Senhora Só não roubam São Jorge Porque ele mora na lua E a cruel A cruel rapinagem só vai acabar Só vai acabar Quando o nosso governo parar de manobrar Na hora que a impunidade deixar de imperar E meu povo faminto te dá mesa vaga e grana de sobra Quando a nossa mãe pátria se livrar de quem não presta E o dinheiro do corpo render pra valer sem desaparecer A nossa renda vem distribuída pra quem merecer E o desfile de perda que os bancos suíços não acontecer E o povão com salário decente em ambiente de festa Pode crer, consagrar o presidente e cantar parabéns pra você Vou dizer parabéns, parabéns pra você Nessa data feliz O presidente é nosso grande amigo e é sujeito O homem é o povo que diz Acabou com a miséria e a fome do nosso país Parabéns pra você Que espera sempre ao caso Nessa data feliz Parabéns, condado O presidente é nosso grande amigo e é sujeito O homem é o povo que diz Acabou com a miséria e a fome do nosso país Como mora lalau nesse nosso Brasil O Brasil lalau da trombada no meio da rua É que meter o chefe dá roubos e furto Limpar o doutor Que é o terror da rata tuia E tem até ladrão de fraco e cartola Roubando ladrão Essa tal de pau catrua E o micrófone da fraude da corrupção Continua Devolando os irmãos e fazendo das suas O bote da velha de crianças carentes Minha nossa senhora Só nos roubam São Jorge Ele mora na lua E a cruel A cruel rapinagem só vai acabar Só vai acabar Quando o nosso governo parar de manobrar Na hora que a impunidade deixar de imperar E meu povo faminto tiver mesa varta e grana de sobra Quando a nossa mãe bate é se livrar de quem não presta E o dinheiro do copo e render pra valer sem desaparecer A nossa renda vem distribuída pra quem merecer E o desfio de fiaba pro banco sorriso não acontecer E o povão com o salário descendo em ambiente de festa Pode crer Com o salário descendo em ambiente de festa E o presidente é nosso grande amigo e é sujeito E o povo é um pouco de bicho E o povo é um pouco de bicho Acabou com a miséria e a fome do nosso país Diz aí parabéns Parabéns pra você Parabéns, parabéns Nessa data feliz O presidente é nosso grande amigo e é sujeito E o povo é um pouco de bicho Acabou com a miséria e a fome do nosso país Vou dizer parabéns Parabéns pra você Nessa data feliz O presidente é nosso grande amigo e é sujeito O homem é um pouco de bicho Acabou com a miséria e a fome do nosso país Parabéns pra você Vou dizer parabéns Nessa data feliz O presidente é nosso grande amigo e é sujeito O homem é um pouco de bicho Acabou com a miséria e a fome do nosso país Mas é que eu fui no velório Vê lá um malandro Que tremenda decepção Eu bati que o esperto era rico ilegal Ele era do time da entregação O bicho esticado na mesa Era rico nervoso e eu não sabia Enquanto a malandragem fazia a cabeça O indicador do defunto tremia Era cagoete sim Era cagoete sim A polícia pintou no velório O dedão do safado apontava pra mim Era cagoete sim Era cagoete sim Olha aí a polícia pintou no velório O dedão do safado apontava pra mim Cagoete é mesmo tremendo canada Nem morto não dá sossego Chegou no inferno entregou o diabo E lá no céu cagoete do São Pedro Ainda disse que não adianta Porque a ondadeira é mesmo entregar Quando cagoete é bom cagoete Ele cagoeta em qualquer lugar Era cagoete sim Era cagoete sim Eu só sei que a polícia pintou no velório O dedão do safado apontava pra mim Eu fui no velório Vela um malandro Que tremenda decepção Eu bati que o esperto era rico legal Ele era do time da entregação O bicho esticado na mesa Era cagoete E eu não sabia Enquanto a malandragem fazia a cabeça O indicador do defunto tremia Era cagoete sim Era cagoete sim Eu só sei que a polícia pintou no velório O dedão do safado apontava pra mim Era cagoete sim Era cagoete sim Veja bem quando os homens arrochou o velório O dedão do ziozo apontava pra mim Cagoete é mesmo um tremendo canária Nem morto não dá sossego Chegou no inferno entregou o diabo E lá no céu cagoete do São Pedro Ainda disse que não adianta Porque a ondadeira era mesmo entregar Quando cagoete é bom cagoete Porque a polícia pintou no velório O dedão do safado apontava pra mim Era cagoete sim Era cagoete sim A polícia pintou no velório O dedão do safado apontava pra mim O canalha nem morto ele fica calado Já sei a notícia que vens me trazer Os teus olhos só faltam dizer O melhor é eu me convencer O melhor é eu me convencer Guardei até onde eu pude guardar O cigarro deixado em meu quarto É a marca que fumas Confessa a verdade e não pode negar Amigo Amigo como eu jamais encontrarás Só desejo que vivas em paz Com aquela que manchou meu nome Vingança Meu amigo eu não quero vingança Os meus cabelos brancos me obrigam A perdoar uma criança Já sei a notícia que vens me trazer Os teus olhos só faltam dizer O melhor é eu me convencer Guardei até onde eu pude guardar O cigarro deixado em meu quarto É a marca que fumas Confessa a verdade e não pode negar Amigo como eu jamais encontrarás Só desejo que vivas em paz Com aquela que manchou meu nome Vingança Vingança Meu amigo eu não quero vingança Os meus cabelos brancos me obrigam A perdoar uma criança Vingança Meu amigo eu não quero vingança Os meus cabelos brancos me obrigam A perdoar uma criança Chorei Chorei Porque fui obrigado a chorar Chorei Porque fui obrigado a chorar Olha que eu não sou fraco Mas tive que chorar Nada que faço dá certo Só veio dando azar E daí eu chorei Chorei Porque fui obrigado a chorar E eu também Chorei Porque fui obrigado a chorar E emprestei Eu emprestei uma grana No amigo Vejo o que me aconteceu No dia que fui receber Foi justamente o dia em que ele morreu Eu comecei a reclamar O prejuízo que ele me deu Mesmo não sendo parente Eu fui obrigado a chorar Logo agora que ele dançou Eu só quero saber Quem é que vai me pagar E daí eu chorei Chorei Porque fui obrigado a chorar E eu também Chorei Porque fui obrigado a chorar Eu uni toda a sua família Expliquei o meu assunto Eles me responderam na cara de pau Você abre o caixão e cobra o defunto Quando eu entrei no cemitério Uma voz me chamou do outro lado Era a alma do falecido Querendo mais um troco emprestado Isso assim é demais Chorei Porque fui obrigado a chorar Embora gente Chorei Porque fui obrigado a chorar Olha que eu não sou fraco Mas tive que chorar Nada que faço dá certo Só veio dando azar E daí eu chorei Chorei Porque fui obrigado a chorar Chorei Porque fui obrigado a chorar Porque fui obrigado a chorar Eu uni toda a sua família Expliquei o meu assunto Eles me responderam na cara de pau Você abre o caixão e cobra o defunto Quando eu entrei no cemitério Uma voz me chamou do outro lado Era a alma do falecido Querendo mais um troco emprestado Querendo mais um troco emprestado Isso assim é demais Chorei Porque fui obrigado a chorar E eu também Chorei Porque fui obrigado a chorar Chorei Porque fui obrigado a chorar Chore, porque fui obrigada 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 a chorar O ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração O ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração Já pensou se o gato não tem um infarto malandro Que morre no meu barracão Eu não tenho nada de luxo Que possa agradar um ladrão É só uma cadeira quebrada Um jornal que é meu colchão Eu tenho uma panela de barro E dois tijolos como um fogão O ladrão ficou maluco de ver tanta miséria Em cima de um pistão que saiu gritando pela rua Pega eu que eu sou ladrão Liza aí pra marcar Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Embora gente Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Olha aí, não assalto mais um pobre Nem a bomba um barracão Por favor, pega ele Pega eu, pega eu que eu sou ladrão O ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração O ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração Já pensou se o gato não tem um infarto malandro Que morre no meu barracão Eu não tenho nada de louco que possa agradar O ladrão é só um ladrão, que é só uma cadeira quebrada Um jornal que é meu colchão Eu tenho uma panela de barro E dois tijolos e dois tijolos e dois tijolos com um fogão O ladrão ficou maluco de ver tanta miséria em cima de um cristão que saiu gritando pela rua Pega eu, pega eu, pega eu que sou ladrão Pega eu, 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 pega eu Pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu E Lelé da Puga, ele está no brilhão falando sozinho de bobiação Dando o soco nas paredes e gritando esse reclam Isso aí pra marcar Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Simbora gente Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Ih, mas pega eu, pega eu que eu sou ladrão Isso aí Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Pega eu, pega eu que eu sou ladrão Esta é a minha homenagem ao inesquecível amigo Lodival Reis O grande bavá da Portela, autor desta música Sem seu lar Felicidade era ele Sem seu lar A alegria era eu Você não soube me valorizar Me pertei Me pertei Me pertei Carinho pra você Fui todo ternura e muito mais Não sei por que não me compreendeu Me pertei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL